O programa Segunda Musical recebe o violonista Marcos Maturro e o do de violino e piano, formado pela violinista Stephanie Toledo e pela pianista Valéria Gaziri. Eles vão interpretar peças de Manuel Maria Ponce, César Frank e Bach. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sexta-feira às 8 da noite. Sábado também à noite às 10 horas. E no domingo às 3 da tarde. Assista na TV Assembleia. A CIDADE NO BRASIL